É o Minuto Turístico Infinity de Alexandre Clemente. Alexandre, depois de um mês de férias, não sei se você saiu, se não saiu, estamos aqui para as novidades, não é? Verdade, Neuza, estamos em agosto a todo vapor. Muitas novidades, com toda a programação, Neuza, para as viagens de Natal, Réveillon e Férias de Janeiro. Você que quer organizar sua viagem em família, que quer um grupo, passar o Réveillon fora do Brasil, aproveitar que o dólar está quietinho nesse momento. Nós, aqui na Infinity, temos todas as programações e orientações para você. E o destaque que eu queria dar, Neuza, e chamar quem estiver nos assistindo, é o nosso tradicional grupo de Las Vegas. Veja, Las Vegas é um destino, entre aspas, comum, mas a Infinity tenta fazê-lo de uma forma bem diferente. Eu estarei acompanhando o grupo, é uma viagem de sete noites em Las Vegas. Então, assim, nós escolhemos os melhores voos, melhores hotéis, vamos ter shows de Celine Dion, Cher, vários circos de Soleil, restaurantes especiais, compras no fim de novembro. Então, é uma viagem que a gente lançou nesse momento, os lugares são limitados, porque, como vocês sabem, a Infinity faz grupos pequenos. Então, você que quer voltar a Las Vegas de uma forma diferente, ou ter um primeiro contato, imaginando que lá não é só jogo, é um centro de divertimento, a Neuza já foi e gravamos algumas matérias lá, venha com a Infinity para Las Vegas em novembro, Neuza. E para o final do ano, Nova York, que você falou na época do Natal, vai fazer, não vai? Na realidade, é assim, nós alternamos os grupos da Infinity entre Nova York e Las Vegas. Como nesse momento a demanda maior está para Las Vegas, o grupo da Infinity será para Las Vegas. Mas você que quer a Nova York, nós estamos montando muito individual. Por quê, Neuza? É difícil, um pode uma data, outro na outra. O que é importante? Se a tua família ou você quer fazer uma viagem com tudo organizado, ir para Nova York, chegar lá, ter um guia recebendo, nós temos o nosso anfitrião lá, o Gil, fazer toda a programação especial, que é o que a Infinity se propõe a fazer, nós montamos para você a viagem individual. Muitas pessoas, às vezes, acham, ah, eu não ligo lá na Infinity, a viagem é cara e tudo mais. Eu sempre digo, nós adequamos a viagem de acordo com o orçamento de cada família, mas com segurança e com as informações, Neuza, bem claras. Porque muitas vezes a internet mostra um quarto lindo, mostra uma vantagem, que a hora que você chega no destino, por um mau planejamento da sua viagem, não acontece. Então, por isso que hoje a minha demanda de viagens individuais, que é fazer a viagem sob medida, é muito grande. E, claro, a gente curte os nossos grupos, viajar com os nossos amigos. Esse ano já tivemos uma programação intensa e agora vamos fechar o ano em novembro em Las Vegas, Neuza. E lá em Nova Iorque, eu posso falar de cátedra. O Gil é ótimo. Sabe todos os lugares onde tem precinho bom, os melhores produtos, não é? É verdade. É isso que faz a diferença. Você chegar em Nova Iorque, você pode dar dois cliques. Você compra a tua passagem, compra o seu hotel. Mas você erra a localização, não tem uma pessoa te levando nos melhores lugares. Então, igual a Infiniti tem o Gil em Nova Iorque, nós temos em Orlando, nós temos em Miami, em Roma, em Paris, contatos direto. Na Turquia. Na Turquia também, né? Contatos que eu busquei, Neuza, para o nosso cliente. É o serviço. Eu brinco aqui a hora que eu estou atendendo que a cereja do bolo. Fazer bolo todo mundo faz, mas aquele detalhe final é o mais importante e o que faz a experiência da viagem. Até um destino de Nova Iorque ou Estados Unidos, que é um destino comum, pode se tornar melhor. E também lembrar que nós temos na Infiniti, Neuza, toda a programação da operadora Queensberry, dos roteiros especiais para Austrália no Réveillon, Dubai no Réveillon, Deserto do Atacama, Peru. Então, muitos, muitos roteiros de viagens de conhecimento aqui você também encontra. Não só os Estados Unidos, que, claro, a gente também faz com muito gosto, Neuza. Alexandre, hoje é o dia dos pais e eu quero te dar um abraço e que você leve um abraço meu para o seu pai, para o Gilberto. Obrigado, Neuza. Vou transmitir, sim, e obrigado mais uma vez por estar aqui e a gente transmitindo as informações aos nossos amigos. E, enfim, a gente fica aqui... No Riberon Office Tower, no Complexo do Riberon Shopping. No Riberon Office Tower, no Rio de Janeiro, 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 no Rio de Janeiro Obrigado.